Olá, internautas! Mais uma vez estamos aqui cozinhando com Delola para mais um vídeo com as delícias e como eu gosto de estar com vocês. E se vocês estiverem gostando, não se esqueça de se inscrever, tá bem? E logo depois, dê o seu joinha aí, porque é muito importante para Delola continuar com o seu canal. E logo em seguida, aperte o sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos da Delola, tá bom? Vamos lá? Então, internautas, hoje nós iremos de maionese. Hoje nós iremos fazer maionese ao leite e não com ovos, porque ovos contêm muita salmonella, principalmente o ovo cru. Então, temos a maionese ao leite, para quem não viu, fica uma delícia. Então, nós iremos precisar de meio copo de leite, tá bem? Um quarto de uma cebola grande, um tabletinho daqueles caldinhos, tá? Daqueles nomezinhos famosos e óleo. Óleo não tem a medida correta, tá bem, gente? Porque o óleo vai ser do olho, aí vocês vão ver. Ah, e o muito importante, esse leite tem que estar bem gelado, ele não pode estar quente, porque senão vai desandar. Então, vamos lá, vamos colocar no nosso liquidificador, certo? E vamos colocar a nossa cebola e vamos colocar o nosso tabletinho. Esse aqui, gente, é para poder estar fazendo a nossa maionese tradicional, tá? Depois, se vocês quiserem fazer a maionese de vocês temperada, essas coisas, aí é só colocar o alho. Aí a gente pode seguir para um outro vídeo, ok? Aí vamos lá. Uma colher. E vamos bater. Batemos bem e vamos começar a agregar o nosso óleo. Olha, gente, aí agora vocês começam a observar que o barulho do liquidificador vai mudar, ele vai começar a ficar pesado. Na hora que ele começar a ficar pesado, é a hora de você começar a mexer, tá bem? Então, vamos lá. O barulho mudou. Olha, eu estou mexendo de óleo. Esse vai para os créditos, tá bom? Se você está gostando aí, não esqueça de dar o joinha de vocês, tá? Se inscreva-se, aproveita e inscreva-se, tá bom? E aí vocês esperem até o final para vocês verem nos créditos o que aconteceu aqui com a Delola, ok? E é ok. Aqui está aqui, ó, maionese, é o leite, gente, olha, super consistente. Olha, que maravilhosa. Agora, não me deixe, porque a Delola continua com as dicas dela aí, tá? Fala do leite. Gente, olha, a Delola fez testes e viu que o leite semidesnatado desanda, pelo menos a marca que eu usei aqui desandou. Então, não use leite semidesnatado, tá? Pode ser que outra marca dê até certo. Comigo, a marca que eu usei não deu certo, tá? Então, olha só, agora vai as dicas da Delola. Se vocês estiverem gostando aí, aproveite para se inscrever, tá? E logo aí em seguida, dê o seu joinha para a Delola, tá certo? E aí agora, Delola, se vocês... Essa aqui já está temperada, tá? Ó, por causa do caldinho que a gente colocou. Aí se vocês quiserem colocar um verdinho para ficar tipo aquele molhinho que a gente encontra lá na... Naqueles... Como é que fala? Os barzinhos. Os barzinhos. Para ficar igual aqueles molhinhos que a gente encontra nos barzinhos ou nas lanchas, né? Vocês podem colocar salsinha, tá bom? Salsinha. Gente, como é que chama? Cebolinha. Cebolinha, não. Tá? Porque a cebolinha, ela solta muita água, vai ficar azedo logo o seu humor. E aí vocês podem pegar e adicionar uma pitadinha de alho. Para quem gosta de alho, tá? Quem não gosta, não coloca. Aí vai ficar aquele molhinho de alho. E aí, se vocês quiserem... Ah, eu quero uma maionese saborizada de bacon. Vocês vão lá e pega, frita o seu bacon. O seu bacon... Eu já ia falar outra coisa, gente. E depois de fritar o bacon, adiciona um pouquinho aqui. Não coloque muito para não ficar... Não coloque muito para não ficar gorduroso, tá bem? E aí vou voltar a bater. Tá? A minha maionese... De bacon, tá assim, gente? Então, se você tiver um barzinho, uma lanchonete, quiser a sua maionese de bacon, tá aqui a nossa maionese de bacon. Poxa, Delula, aí eu quero fazer uma maionese de azeitona. Você vem e agrega a azeitona. Aí não coloque em bacon, tá, gente? Só a azeitona. Naquilo que você separou para bater só com azeitonas. Aqui, você quer fazer umas de ervas. Só de ervas. Você vai lá e coloca só a ervas, né? Agora, se você quiser também depois, logo em seguida, colocar uma ervinha aqui em cima, também você pode. Tá bom? Então, olha só, gente, aqui está a nossa maionese, tá? Se vocês quiserem fazer maionese de qualquer outro tipo de sabor para vocês, de calabresa, de rúcula, tá bom? Vocês podem estar fazendo. Se vocês tiverem gostado, dê o joinha, se inscreva-se e aperte o sininho, tá bom? E, se vocês quiserem outros tipos de vídeos da Delola, é só pedir aí que a Delola faz para vocês. Tchau! Beijo da Delola! Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa receita da Delola, tá bom? E estejam aí para ver mais vídeos. Mas para vocês verem mais vídeos da Delola, vocês têm que apertar o sininho para vocês serem notificados, tá bom? Um beijo da Delola, tchau!